Xiricó é um vilarejo localizado distante da cidade grande e rodeado pela tranquilidade do sertão. O mês de junho chegou e um grupo de adolescentes da cidade resolveu enfeitar as ruas. Enquanto isso, Xiricó tenta conquistar a filha do homem mais brabo da cidade. Embarque nessa aventura e nesse São João. Rapaz, hoje é São João, véi. Vou comprar minhas bombas. Hoje eu vou comer bolo na casa de todo mundo, meu irmão. Oxi! Cadê a rua não ter enfeitada não, hein? Ah, eu vou chamar os caras, véi. Oxi! Você faz forte pra caralho, pô! Eu não faz forte porque eu nem soltei nada de você, pô! Sai fora! Tá com o seu frico. Esse menino... Esse menino é coisadinho. Véi, eu tava reparando aqui, ó, véi. Se liga, eu tava reparando. Pô, São João tá chegando, meu irmão. Você não vê uma bandeirola mais na... Fica quieto, rapaz. Tô falando, véi. Você não vê uma bandeirola mais na rua, negão, pra ir? Por que a gente não faz uma vaquinha e ajeita a rua, véi? Bom, bom. Uai, mas é claro, a gente vai fazer uma vaquinha, vai pedir dinheiro a todo mundo aqui. Vai enfeitar a rua de ponta a ponta. Vai ficar uma coisa linda. A gente rouba os idosos. Ui, não é ruim, velho. Agora vocês falaram aí, de invés de enfeitar a rua, botar as bandeirolas. Ô, meu pai interno! E tu acha que enfeitar a rua é o quê, homem? Vou atrapalhar, ó. Ó, vem aqui, aí vocês acham que o povo daqui vai dar? O povo daqui é canguinha, véi. Se ninguém der dinheiro, é bem. Não é querendo ser ruim, não. Mas quem não der o dinheiro, a gente não enfeita a frente da casa. Pronto, fechou, então. A gente atira pedra nas portas deles. Pô, aí, véi. Você é todo bom na sua cabeça, véi. Na moral, véi. Por que tá abertando? Sim, véi. Então vamos agilizar a vaquinha? Quem vai pra onde aqui? Não, aqui, 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 ó. Eu e o Tonico, a gente vai pela rua da Tabaca. Vocês dois vão pela rua do Tabaco Fundo. E os outros dois no centro e a gente se encontra aqui depois. Fechou? Fechou. Querendo que não, mas... O Tabaco sim eu vou, mas gostar ainda lá não gosta não. Não, 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 não. Vamos lá, 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 vamos lá. Tem que ver esse animal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pra onde é esse todo vistoso? Ah, Grace Kelly voltou pra xiricó e eu vou pedir a mão dela pro major. Oxalá, Grace Kelly voltou. Cadê tu que não foi, homem? Ah, ela passou o tempo longe, mas nunca deixamos de se falar. Agora que ela tá de volta, nós vamos nos casar. Agora eu vi coisa aí. Foi uma terra irmã, ela tá achando que é poeta. Deixa eu ir andando que ela tá enxergando. Enquanto vocês estão solteiros, eu tô as casando. Ô, Jesus, será que vai tá vindo? Casar com a filha do major, deve ter usado água droga da cidade. Ô, meu pai interno, olha quem vinha, olha quem mandou um gol, né? Olha pra mim. É igual que xinga cabrunco, xinga 3V e aparece. Hoje me louco, porra, me louco. Bom dia, seu Cascô. Bom dia o quê, porra? Tô ocupando, você tá me atrapalhando, né? Não gostar por que não tem não, minha parte ciô, mim. Quer de 20, 30, meu parceiro? Eu sei que você gosta. Ah, você. Oxe, meu Deus do céu, longe de nós, não gosto não, mim. Gosta aqui, a moda de fazer uma vaquinha aqui, pra enfeitear a rua aqui, botar as banderolas aqui, deixar tudo no tempo pro São João. Vem roubar nada, meu parceiro. É que a gente tá vendo aqui a rua assim, vai botar as banderolas lá por cima. Ô, velho, vai botar as banderolas na frente da casa de minha coroa? Vai, homem. Se dá dinheiro, nós bota. Qualquer dois reais aí, meu? A ganância é essa, meu parceiro? Quanto é? Cinco, dez, quinze, vinte reais. Manda o pix, manda o pix aí. Eita, meu Deus do céu. Você tá me achando com o cara de que gosta de pix? Calma, homem, se é um pouquinho... Olha, 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 o pouco com o senhor é muito, o pouco com o senhor é menos ainda, com Deus é um. Com Deus o senhor é pouco, o pouco é o suficiente, homem. Família, passar, vou os dois. Vamos pra aí, velho. Vamos pra aí, velho. Vai botar a banderola na casa de minha coroa ou não vai? Depende, né? trilha no nordestino, vai botar forro de artifício, vai colocar... Por que artifício? Agora... Quanto é o bagulho? Vinte reais, homem. A você é cinquenta. Quanto é? Vinte reais. Não entendi. Vinte reais, homem. Não entendi o que você falou aí. Era dois reais, tentou me roubar, foi? Não, meu amor, o senhor é um pessoal honesto. A consideração do senhor é imensa. Você é da cidade e tem dinheiro. Então bota cinquenta. Você não tá entendendo. O que foi? Ô meu Jesus, ô meu pai interno, ô meu... Não entendi, não. Desgraça. Ia pegar o dinheiro. Oxe, espera aí. O que eu tô levando nas malas? Leva a mala da senhora lá pra dentro, chico Cunha. E tu vai levar o que, homem? A cachorra da tua mãe. Eu tô protegendo a mulher aqui, rapaz. Eu sei me cuidar sozinha, cabra. Não tá me ameaçando, homem. Não vai sair com o rapaz lá pra dentro, rapaz. Olha o que eu tenho aqui pra mim, pra dar isso. Que eu tava com uma saudade de tudo isso. Olha aqui, senhora. Eu não vou levar mala nenhuma, não, vice. Vive-te, vive-te. Presta atenção, vocês dois. Eu quero que os dois peguem essas malas e vá lá pra dentro agora. E sem agonia, vice. Mas, senhora, o major mandou cuidar de tu. Tu tá me desafiando, cabra? A fia do major. É porque essas bandas é perigosa, sou. Aqui tem labisone. Tem mula sem cabeça. Tupa cabra. Saci perereu. Cuca. Eita, que eu sou criada aqui. Não tem medo dessas coisas, não. Direita, vou ver. Marchem! Ai, mala, sou. Oi, vem me ajudar. Bom dia, flor do dia. Bom dia, Chico. Eita, tu tá cheirosa demais. Tá usando a fazema, é? Se eu sei que tu gosta, Chico. Ah, é, mas tu lembra ainda, é? E eu vou esquecer de tu, de tudo? Ai, tu tá bonita demais. Eita, Chico, eu me arrumei pra tu. Foi mesmo? Tu tá mais forte também, tá bonito? Ai, obrigado. Tô, um pouquinho. Do jeito que eu gosto. E batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Tu quer casar comigo? E, Chico, eu aceito. Eita. Mas tu tem que ter muita coragem de vir aqui, vice. Eu achei que eu tinha coragem demais, tá duvidando de mim? Iria enfrentar meu pai, Chico? Oxe, pode vir ele, que ele quisesse. Eita, que tu é homem brabo. Eu sou demais. Ai, Chico. Que saudade. Cadê ela, minha filhinha? Eita, que eu tava morrendo de saudade, minha filhinha. Pai. Foi uma menininha aí e voltou uma moça formada da cidade. Agora me diga, tá fazendo o que aqui fora, que não foi lá dentro ver sua mãe? É... E que flores são essas? Gostou, painho? Hum? Chico que me deu. Quem te deu? O que, cabra? Ele veio me pedir em casamento, pai. Eu pedi a mão da minha filha em casamento? Diga alguma coisa, seu cabra. É isso mesmo ou não é? Ele é corajoso, pai. Diga, Chico. Diga alguma coisa, se for homem. É, e não é. Compadre. Diga. Bom dia, amor. Bom dia. Rapaz, tá lembrando agora de uma história que eu contei pro meu menino? Rapaz, eu tava no mar e não é brincadeira, não. Não é isso. Eu tava pescando em alto mar. Alto mar? Eu em cima da prancha, meu menino surfa. Pesquei, eu com a vara de pescar, pesquei o peixe. Quando eu penso que não, ó quem me atrai, me engolindo. Quem, mano? Uma baleia jubar. Eu passei três dias e três noites dentro da jubar. Minha sorte foi que eu pesquei aquele peixe que tem uma lanterna, fiz ele de candeeiro. De candeeiro? Dentro do estômago da jubar. De candeeiro? De candeeiro. Porque se não, tava morto e foi três dias e três noites. Ela regou jitando, regou jitando. Que eu penso não, quem engolir a jubar? Quem? Uma baleia. Um tubarão. E foi três dias e três noites. Eu dentro da jubar, que a jubar dentro do tubarão. E a água? E pra beber água? E água, amor? Pra beber água. Oxe! Não tem aquela abertura em cima do tubarão, do bife, da baleia? Aham. A água entrava. Eu aqui só na pinheira. Foi assim que eu bebi essa água. Ave Maria. Ei, peraí. É velho, esse menino vira aí. Vem, meu avô. Bom dia, o cacete. Bom dia, meu dito. Bom dia, o cacete. Tá dura. Vai. Não pega não. Calma, meu dito. Fala de longe. Fala, faixa, 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 faixa. Fala de longe. Pra morrer de longe, enfeitar a cidade, deixar a cidade bonita pra o São João. Que dinheiro? Boca de meu dedo. Nós temos dinheiro, não. Nós temos trabalho, meu irmão. Quer trabalho? Agora... Esse menino... Ele não é filho. De quê? Ah, de quê? Olha direito. Ele não é filho de... Como é o nome que é... Meu nome? Perpetinha. Ela é filho de perpetua. Tua filha de quenga, bicho. Ela é filho de quenga. Peraí, tu fala o que é de minha mãe ainda. Agora é teu filho, é teu filho. Qual foi, coro? Eu considero, mas... Pera aí, né? Falar de minha mãe assim. Qual foi a consideração de minha mãe? Esse é o que eu vou falar sumir. Que alteração é essa? Tico mordindo. Não entendi essa alteração aqui. Que alteração é essa aqui, porra? Calma, calma, calma. Que foi que teve, deixou no senhor? Tá dizendo. Ah, filho meu. Nem parece, ah. Parece não. Esse daqui, a força de cara é mais parecida. Ah, daqui ainda não vai. Ah, benção. Mas, bicho é um ovo. Agora tu tá reconhecendo, irmão. É filho de perpétua. Filho de perpétua. É filho de perpétua. Pô, ele vai te fingir quenga, velho. Pô, porra, não, velho. É filho de quenga. Respeta com minha mãe aí, velho. Vai embora, vai. Vai, vai, vai. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai. Vai embora com minha mãe, não. Vai embora, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, fala aí ela que eu mandei um beijo no bruto. Ei, ei. Tá escrito quanto o programa? Que alobida. Happy boy, meu dólar. Rapaz, que escorou. É brabo demais. E ainda não deu um tostão pra nós. Ainda fica naquela viagem lá falando de minha mãe. Que vem, tá? Minha mãe vai dar uma perpétua nele, viu? E tua mãe rapariga mesmo? Rapariga de quê? Rapariga de quem? Como você fala minha mãe rapariga? Porque minha mãe vai dar uma perpétua e você. Tá isso, calaram? Não, minha mãe não é rapariga não, velho. Tava com minha mãe aqui, hein, garoto? Que diabo é isso, velho? Mas que pôr um candinho aqui dessa cidade. Não deu um tostão a nós. A gente vai conseguir arrumar nada aqui, velho. Ninguém tem dinheiro aqui na sua cidade. Agora eu tive uma ideia. O quê? Eu sei o único lugar que tem de fartura de dinheiro. Nós vai botar as banderolas de fora a fora na cidade toda. Aonde é que tem isso? Oxe, vamos mais eu que eu vou te mostrar. Aonde? Vamos mais eu, confio. Vamos. Confio logo eu vou. Falta nada, é logo ali na beirinha ali, a gente já tá chegando já. Ainda bem. Cadê a Raquela? Raquela tá em casa, tá bem. Raquela gostosa. Esse respeito, que nada que eu falei de sua rapariga, você não gostou. Minha mãe é minha mãe. Sua irmã é sua irmã. Então bora fazer uma permutinha aí. Permuta o quê, velho? Mãinha! O que é que aconteceu, menina? Mãinha! Se suceder uma desgraça. Rota desgraça, xerico. A gente não vai aguentar mais não, minha filha. O que foi? Conta pra tua mãe. Mãinha. Chicó me pediu um casamento. Ué, tu tá triste? Tu morre desse mesmo que eu tenho todo aí no marco, brincando com esse meu irmão da tua vida e tu tá chorando? Eu amo ele, mãinha. Mas não é isso. Pai, eu disse que só vai dar minha mão se Chicó enfrentar o todo mais bravo de xerico. Ele tá certo. Tu vai ser uma advogada, minha filha. Tu tá que casar com um homem brabo que cuida de você pra entrar na nossa família tem que ser brabo. Eu tô perreada de tanto medo, mãinha. Não vai acontecer nada, não, minha filha. Teu pai só quer o melhor pra você, meu anjinho. Mas se for do jeito que Pai, eu quero. Chicó morre. Mas se morrer, é porque ele não se merece. Seu pai ou era a Chica da Silva mais desejada de xerico, minha filha. Seu pai matou, foi dois. Dois. Estou no braço de um só e vermelhão. Seu pai, eu quero. É a Chica. E matou ele. A gente tá casado sem você. É, Chicó, mãe. Não vai morrer, minha filha. Se morrer não se merece. Minha filha, você merece alguém brabo. Homem brabo. Eita, que eu lembro desse dia quando sua mãe deu uma tapa naquele toy brabo. Ele saiu correndo pela arquibancada e eu não tive nem a chance de pegar aquele miserável. Ai, mas foi isso mesmo, que eu adoro, um homem brabo, adoro. Oxe, como eu adoro, um homem brabo. Ah, como eu adoro, um homem brabo. Agora eu quero ver quem é que... Quem é que tá roubando me esqueçando. Eu vou saber agora quem é que tá me roubando. Aqui, ó. Rapaz, eu sabia que era alguém próximo de mim. Eu... Menino! Vai cá, vai cá, vai cá. O que foi, sóbrio? O que é? Rapaz, que tá dando o vento da vó da porra. Ó o vento, 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 ó o vento. Vocês tão fazendo o quê? Sóbrio, estamos indo na casa de duas pessoas pra pegar dinheiro pra enfeitar a rua São João, sóbrio. E eles tão dando dinheiro? Tão dando, não é que é guia, não. Tão dando dinheiro, então eu, eu, sóbrio Oliveira Silva, vou ajudar vocês. Pega esse dinheiro, eu vou ajudar. Você tá bebo, velho? Eu tô bebo. Que situação é sóbrio? Eu tô bebo, bebo, tudo bem. Você tá bebo, velho? Eu bebo desgraça que eu tô bebo. Eu tô bebo. Eu bebo com o seu Pix? Não. Sua mãe paga alguma desgraça pra mim? Você não bota minha mãe no meio, não? Então pronto. Não bota a mãe dele no meio, não. Eu boto a mãe no meio. Olha pra aí, velho. Só não lhe bato que você tá bebo, sóbrio. Eu sei fazer um quatro. Faça, senhor. Um quatro. Tá vendo o que eu sei? Ó, Dona Silva ali, ó. Quer ver eu ir lá pegar o dinheiro na muda? Não, a gente não quer não. Quer ver eu? Não, fica aí mesmo. Quer ver eu vou lá. Me segure lá, menino. Só pra ir. Eita, agora cai, agora cai. A gente vai sozinho, não precisa de ninguém, não. Não, deixa ele ir, é bom que ele se pica, ó. Vem pra ele sair da cidade. Rapaz, que situação desse cara? Deus é mais, velho. Você vai ficar assim, sacana. Deus é mais. Eu moro pra igreja. Dona... Vixe, vixe. É bem, é... Dona... Dona Silva, como é que tá a senhora? É o quê? Sobe, você já tá aqui em minha... Olha, olha, a hora dessa. Calma. Olha, vai ter São João na vila, certo? Vou enfeitar a rua de cabo a rabo. Eu tô juntando dinheiro com os meninos. Eu vim aqui arrecadar saber se a senhora podia colaborar com o dinheiro aí também. Eu vou pegar meu dinheiro, vou botar na sua mão pra você comprar cachaça e beber. Aí, pô. Ah, pô. Falou, vidente. Me diga aí o número da merda. 51 eu já sei que vai ter. É, é, claro. Sempre tem com você, né? Ah, senhor, diga logo. Isso não vai dar porra do dinheiro. Eu não tenho dinheiro não, Sobeu. Eu não tenho dinheiro não, Sobeu. Agora, pra jogar no bicho a senhora tem. Ah, mas aí jogar no bicho é uma tentativa, entendeu? Jogar no bicho é uma coisa que a gente vê aí, é uma possibilidade. Ixi. Ficar gastando meu dinheiro com cachaça, vou mesmo. Vambora, homem. Você tá perto, Tonico? Tá pertinho, é logo ali na frente. Uma cobra aqui, uma cobra aqui. Ah, que sucuri aí, ó. Aí, pô. Oxe, oxe. Homem medroso demais, rapaz. Eu tava falando ela da minha. Hi, hi, hi. Porra, velho! Gostavo Lima! E produção do Palanetão, toca! É, eu vim pra passar sopanho, velho! Nem ele não, rapaz. Nem ele não, velho. Quem é? É Eduardo Costa, rapaz. Ô, Eduardo! Aí, ó. Nem ele não, pá. Nem ele não? Nem ele não, não? Quem é? Levanta assim, só. É latino, porra! Né, não? Latino, rapaz, cês são doidos, é? Doido não, acho que é cinco reais aí, tem como você prestar cinco reais. É porque a gente vai fazer o São João daqui, aí a gente só precisa de cinco reais. Não é assim não, rapaz, chega. Como é que você não ia pedir? Oi, caro jovem, bem-vindo à cidade, rapaz. A gente tá precisando de cinco reais aí, pô, pra arrumar a cidade aí, pra fazer um negocinho. Rapaz, eu cheguei aqui agora, cês já vão pedindo dinheiro assim, é? Não, a gente tá pedindo não. Eu vim aqui pro São João, sou de Salvador. Como é que vai ter São João? Se não tem as banderolas, estamos aqui recadando dinheiro e você não tá ajudando a gente? Calma! Melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Eu vou ajudar vocês, peraí. Sai daí do carro do rapaz, vai, vai, pra não sujar o carro do rapaz. Tome aqui, ó, presta atenção. Go Money! A criadora do robô de após esportiva 100% automático. É só instalar que ele vai rodar e você vai colocar o dinheiro aqui pro robô apostar e vocês vão ganhar muito dinheiro e vai dar pra fazer a festa toda. A gente não vai precisar fazer nada. Só botar pro robô pra apairar na sua conta, botou o dinheiro lá pra ele apostar, apostou 100% automático, vocês vão conseguir o dinheiro pra fazer a festa toda. A gente tá sem dinheiro pra tudo. A gente tá sem dinheiro. Não, mas tem que ter o dinheiro pro robô pegar pra apostar, né? Como é que a gente vai resolver isso? Rapaz, tem um cara, velho. Tem um cara, macho. Tem um cara que vai poder te ajudar. Quem é o cara? O major. Agora tem que ser bravo, tem que ser bruto pra conversar com ele. Tem que ser homem. Mas tem dinheiro? É, o cara do dinheiro da cidade é o cara. Você é louco, rapaz. Você falou que quer coisar o peixe? Aí vai lá. Eu vou lá falar com ele. É o homem do dinheiro? É o homem do dinheiro. Eu vou lá falar com ele. Eu tenho coragem. Eu vou lá. Eu vou lá agora. Tatu foi pra lá. Tá dançando tiktok? Mas eu pedi de dança, velho. Eu tô observando você trabalhando. Eu acabei de mandar pro Londra. Vocês aí não tem nenhum trocado, não? Ninguém tem dinheiro não, minha amiga. Nós não quer trabalhar. É porque eu vi assim vocês. Eu pego cinquenta de vocês. Dez reais de vocês. Pra botar em frente. Pra botar em frente, minha puta que lhe pariu. E é de que? Que arrapado. E puxasse, hein? E puxasse, hein? Quanto mais macho é mais macho só. Isso é macho. Tá pensando que eu sou besta? E nós é besta? Eu lhe pico as que... Eu só lhe pico o lhe todo. Eu lhe carro por fora e por dentro. Qual é a sua idade? Que eu só não vou lhe respeitar porque você... Já é velho. Mas se... Eu... Sua mãe não fara isso. Sua mãe não fara isso da gente. Pelo menos, passa e bora. Passa e bora? Passa e bora. Passa e bora. Vai ver como eu vou botar aqui? Aí vota. Após vota. Após vota, seu porro. Se espia. Ai, como é que pode? Não respeita mais não. Porque é dinheiro. Dinheiro. Vai dar pro teu cu, menino? Vai dar pro teu cu, menino? Foda, rapaz. É! Há! 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 Ô, Toní, pô! Uai! A gente vai sair da cidade aí? Uai! Mas é claro. Bora homem! Larga de moleza! Papé? Tá chegando. Armaria, tu ouviu mulher? Viu o que mulher? Essa mulher falada. E o pior, na boca de vagabundo. Mas esse parente de seu Clementino não me engana não, viu? Não me engana não, filha. Mas vem aqui. Tu tá sabendo? Sumiu uma das cabras de seu Mangalô. Foi mesmo, mulher. Estão dizendo que foi lobisomem? Não, 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 não. Fique tranquila. Não, lobisomem não. Não, não, não. Isso é coisa de vagabundo da cidade grande. Ah, menina. Armaria, não diga isso não. Vagabundo da cidade grande. É, sim. E você, ó, falando cidade grande, você não sabe quem chegou hoje da cidade grande aqui. Quem foi, menina? Me conta aí. Grace Kelly. Que Grace Kelly? A filha do major, mulher. Fia do... Fia do major o quê, menina? Fia do major o quê, menina? Fia não é, não, é? Branquinha, branquinha, daquele jeito. Pior que eu também reparei. Eu fiquei sabendo. Que chica. Andou se esbandinhando. Foi pro lado do porco. Será, mulher? E tu duvida? Fia do boto. Minha filha nessa vida não duvida de mais nada. Ah, pois, viu? Se falar nisso, a filha do major. Tu acha que voltou na cidade pura? Eu também. Eu tô falando na filha de quem? Eu tô falando na filha do major mesmo. Mas é ela aqui que é filha do major. A minha filha da Chica, ela é Silva. É uma filha nessa, eu vou ficar sabendo a coisa e eu perdi a cabaço meu. Amãe, ela falou da minha mocidade. Seu minha filha do lação vai ser advogada. Amãe. Eu estou decaduto. Fia do major o quê, menina? Fia do major o quê, menina? Aqui é só apertar, ó. Alô, bom dia. Quer falar com quem? Opa, bom dia. É que nós estamos arrecadando um dinheirinho aí pra fazer uma festinha no São João. Vai ser uma grande festa. Vai ter bomba, quadrilha. Rapaz, bomba, quadrilha, olha aí. Vou ter que falar com o Guedes aí, porra. Vai ter que desarticular quadrilha aí, hein. Todo ladrão, todo ladrão. Liga pro Guedes aí pra Globo. Manda prender o Lula. Manda aí, bora, manda... Olha aí, olha, eu não gosto não, é vagabundo, rapaz. Olha aí, você tá todo vagabundo, rapaz. Mas você não pode fazer essas coisas, não. Tem que ir atirar assim pro céu, ó. E pronto, não conseguiu nenhum dinheiro, sabia? Nenhum dinheiro, nenhum real. Não conseguiu nenhum dinheiro. É muito merda, né, rapaz? Não, rapaz, relaxe, relaxe. Rapaz, eu e Tato, nós veio assim na câmara lenta. Aí, pô, o cara, nós bateu assim na porta. Quando bateu, essa pessoa aqui é canguinha, né, rapaz? Rapaz, eu quero saber o seguinte. Deu quanto tudo? É, ladrão. Aqui, ó, eu tô cantando aqui, ó. 25 mais 30 que dá 58. Aí tem mais 75 aqui que dá 35. Tudo deu 7 reais, ó. 7 reais. Ué, mas só isso? Calma, amor, calma, que ainda tem mais dinheiro. Calma. Ué. Ih, tá com quem? Com sóbrio. Esqueceu, fui? Não, você é muita besta, né, rapaz? Como é que você pega o dinheiro pra deixar com sóbrio, rapaz? A minha vontade é pegar você assim, botar isso aqui por dentro, assim, montando o passeio, assim, pra ver as tripas. As tripas assortar pra fora. E você é muita besta e corno. Corno e besta. Bora. Atrás de sóbrio. Caminha. Bora. Bora atrás de sóbrio. E você, bora. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai pra onde que eu tô indo, porque eu tô aqui nem formiguinha. Atrás do outro, ó. Agora, peraí. 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 Olha. Ah, Chico. Chico, homem, que foi que teve, rapaz, assim, por quê? Pessoal, pô, hein? Não soubesse, não. Ai, 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 ai. Chico, foi na casa do major. Mó de pedir a mão de Gracie Kelly pra namorar com ela. Diz que o major botou pra correr, rapaz. Antes fez. E ele deixasse, pô? Ele disse que eu ia deixar eu namorar com Gracie Kelly se eu dominasse o touro mais brabo de xiricô. Vamos. Ah, pois. Então tu não vai namorar com ela, não. Espinha, tinoco. Ué. Tu tá me chamando de boi, cabra? Boi, não. Você é muito é corno. Então tu apruma, lá de casa, tu vem. Peraí. 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 Quem é essa mulher, vei? Peraí. Peraí. Por que tem não? A filha do major. Vem de Salvador para cá. Mas, Pivete, pode ficar despreocupado que a gente vai te ajudar nessa parada aí, vei. Como? Meu pai tem uma fantasia de boi-bombar, meu filho. De noite a gente se veste e acabou. Não, não, não. Ah, ah, ah. Você acha que é assim, hein? Tá assistindo dez vezes demais, a gente vai entrar no doido e todo mundo vai descobrir, rapaz. Nem mungir, você sabe. É aí, vei. Mungir. Mungir pela... Mano. Hã? Pivete, de noite. Olha o vei cheio de catarata no olho, meu irmão. Como é que a gente vai saber que tem... que tem gente ali? Catarata... É, não. Como é que vai saber que a gente tá ali dentro só se você falar. Mas, Pivete, pode ficar despreocupado, meu irmão. Vai dar certo. Eh, eh. Agora, vocês estão falando aí, mas tá faltando duas coisas. O quê? Que é sóbrio e o dinheiro. Eu encontrei sóbrio ali embaixo. Ah, pô, aí vamos embora. Vamos matar desse cabra safado. Esse cara de rapariga fica me desafiando assim desse jeito. Você sabe que eu estou esquecido do que você fez comigo? Agora venha para o lado de cá para tu ver. Venha para o lado de cá. Espera a minha. Espera a minha. Uau! Vixe, vim. 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 Larga o cara. Já está calmo. Que isso, velho? É para cá, mulher. Calma. Não se abaixa não. Quieta o coração. Vai, vai, vai. Não, vai. Traz, 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 traz. Traz, 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 traz. Traz, 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 traz. Oh, shit, meu, cara. Al, 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 al. Que paluma? F**k! Vem, quere, quere, quere. Fora isso aí, cabra. Fular de cá. Tu vem, quere. Tu vem, para ver que eu não enriam muito tua cara. Vai. Ah, eu sou o cara aí, velho. Vem. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxi, olha só. Oi, ele. Meu pai interno. Peraí, 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 peraí. Esse cheiro de cachaça. Você não pegou dinheiro para as bandeiradas para comprar cachaça, não. Que... Que cachaça que eu comprei aqui? Que... Eu estou reconhecendo você. Olha só. Aí é o dinheiro de nós enfrentar a rua. É tu, Tinico. Até você com essa brincadeira. É Tico Manoel. É Tico Manoel. É Tico Manoel. É Tico Manoel. É Tunico, sobe. Tunico? É Tunico, o corno da 21 ali. Meu Deus. Eu posso explicar? Eu pensei, pô, menino quer soltar bomba. Aqui é a bombinha aqui, ó. Ai, nossa. Meu pai interno. Isso aí era o dinheiro de nós comprar os enfeites para botar na rua, sobe. Você é corno. Que... Me dá a minha fecheira. 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 Eu posso dizer? Aqui é a bandeirola. Aqui, ó. Olha aqui pro saco. Só com o corujê. Mas não é aquele que o ferguinho mesmo. Ei! E outra. Pode ficar tranquilo. Eu que vou enfrentar aqui na rua. Viu? 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 Ah, caralho. Tô pronto. Viu? Vamos se arrumar que mais tarde tem festa. Opa. Boa noite, major. Boa noite. Trouxe esse senhorzinho aqui dizendo que ia querer fazer um negócio de festa. Eu não entendo direito, não. Eu quero conversar com o senhor. Tô boa. Boa noite, major. Opa. Tenha calma, pô. Não é assim, não. Tá. Pode sentar? Pode sentar? Pode sentar. Boa noite, major. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Gosto do nome. Meu nome é Railan. Railan. Rapaz, é o seguinte. Cheguei na cidade aqui pra festa, mas esbarrei com os meninos aí da cidade e disseram que não vai ter festa porque não tem dinheiro pra fazer a festa. E disseram que o homem do dinheiro da cidade é o senhor. Realmente. Eu sou o homem do dinheiro, mas meu dinheiro é suar. Com certeza. Tem que valorizar. Meu dinheiro não é pra ficar de festa, de agonia. Mas tem que ter uma festinha sua, uma vez no ano, a comunidade, todo mundo aqui gosta do senhor. Minha esposa fala isso certo. É... O povo quer comer um amendoinzinho, um bolo de milho, né? Eu botei um negócio de um dinheiro aí, ó. Pode me dizer que eu gosto. Me desculpe, mas é pouco demais, homem. Não serve nem pra comprar amendoin pra todo mundo, né? Essa cidade tá cheia de menino, muito menino comendo, muito menino pra comer o bolo, pra comer amendoin. Não dá pra comprar amendoin. Nem laranja vai dar pra todo mundo. Então me diga, o que é que você propõe pra mim aí? Rapaz, eu tenho uma sugestão. Vou pegar o celular no bolso. Vou pegar o celular, né? O celular, o celular. O que é isso? Rapaz, eu tenho uma sugestão pro senhor. Lá da cidade tem um negócio lá na cidade que eu tô usando já há 20 meses. Esse negócio de aposta esportiva, né? Sim, sim. E aí tem um robô de aposta esportiva. Um robô? É, uma inteligência artificial. É robô. Robô quem é? Não, é um negócio. Ah. É um software, né? Que chama. Mas que aposta sozinho. É igual mágica. Igual mágica. Ele chega lá e aposta, faz análise do jogo, aposta sozinho. E eu já tenho 20 meses usando, nunca ficou um mês negativo mais. O nome é Go Money. E aí eu tenho uma sugestão. Esse dinheiro que o senhor tem aí, que tá disposto a dar pra festa, não é o suficiente. Vamos colocar aqui pro robô fazer a aposta. Ele ganhando. A festa tá garantida. Vamos fazer esse negócio aí. Agora se eu perder o meu dinheiro, ao invés do Arraia, vai ter um velório. Calma, major. Calma que vai dar tudo certo, major. Vamos confiar no robô da Gomona aí. Tá, tá. Aí, major. O robô da Gomona fez a aposta aí, ó. Apostou que nesse jogo aqui vai ter mais um gol. Vamos confiar aqui. Bora acompanhar esse jogo aqui. Esse gol tá demorando muito de tempo. E cadê esse gol, major? Calma, major. Calma. O jogo só termina quando acaba, rapaz. Bora, bora... O robô tá roubando. Não, não, não. Olha aí. O jogo só termina quando acaba. Cadê esse gol, homem? Vamos ver aqui, rapaz. O jogo... O negócio... Calma. É a vibração do jogo aqui. É a emoção. Cadê esse gol, rapaz? Calma, rapaz. Mir�� aslında, sumin, ostatinho. Oh, hai. Olha o gol aí, oh! É muita. O mundo resolveu! Vai se esquerra! É good! Mal hemisphere. Mal Denise Coutinho. Ahu, velho, ele coisou sua mão não o tá batendo não, velho. Talvez isso, ó. Pode, irmã! Todo aquele jeito de hoje? Olha só o João, porra! Olha só a bofinha aqui, tudo é gostoso. Começou, ó... Oka-fã meus peixes. Aimporte 삼... Boa, linda vumana! Aquele jeito! Salve, encostou. Sabe a Canada, hein? reassura, viu? Pão ligado, m via kilo. Cafá, meu pilhete, cadê meu negócio aqui? Luta, não, não conversa com você não, e você também, burracha. Boa noite. Desculpe incomodar a reação de vocês aqui, certo? Vou lhes fazer uma pergunta e eu quero ouvir respostas contundentes e coerentes de acordo com o que eu lhe perguntar, ok? Ok, senhor. Você viu o rapaz. Eu lhe perguntei alguma porra? Eu terminei a porra da... Eu terminei a pergunta? Tem um rapaz foragido de Salvador, chamado Adalberto Coscó. Tu viu ele aqui na Redondeza? Responda? Não, senhor. Acá, palito. Eu vou lhe perguntar, tu responda coerente. Tu viu um rapaz por aqui, chamado Adalberto Coscó? Eu corto meu pescoço, mas não digo pra onde foi. É, jáci. Ai, que falado. Quais tu? Tomando a tapona, você viu? Maluquice, véi. O arquivo? Padinho Querer me confessar aqui Oi Oi filho Que diabo de voz é essa? Meu padre Padre Cício! Oi, sou eu mesmo amém Tudo bem, quero me confessar com o senhor aqui nessa noite Fale meu filho, o que está acontecendo? Eu estou com as mortes nas costas E estou a caça de mais um aqui nessa festa hoje Queria saber do senhor Eu estou salvo, liberto ou estou indo para o inferno? Não é assim, pô Se o senhor estivesse na sua cama, na sua casa, na sua paz Nada aconteceria com o senhor, entendeu? Vai para casa! A rua não é o seu lugar Reza e traz Ave Maria agora Que ele irá se salvar Tá bom Feche o olho Olha pro céu De olho fechado, mãe Ave Maria Ave Maria Que é de graça O senhor está convosco Bendito as vozes da sua filha Bendito Amém 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 Felipetite Perceulative Como é aí o processo agora para se dar um... É isso e pagas mesmo Creta a forma rápida É rápido é de olho aberto ou de olho fechado? Ele fechado Gente E甚麼 Boulevard Ele pode.. Posso ir já? Vai te fechar para serviço Foi fechado Mas pode abrir essa porta , estou aqui agora Minha boca está em manutenção Ah é? A minha está aberta Muito rápido! Rapidinho! Pra ver se essa boca é de veludo mesmo Boca de Danone É de oito fechados, porra Pagar um... Deixa eu ver aqui Pera aí, eu gosto de pegar primeiro Gostei... E aí? E aí o que? Acabou, tchau! Não, não pode dar outro não Aí quer me fuder? Como é, pai? Como... Bem sapainho Oh, Deus te dê uma boa sorte Bem samainha Deus te dê uma boa sorte, minha fia Vai lá Mas vai... Trabalhar esse aí, vai trabalhar Oxi Mãinha... Minha filha é chicó? Ah, não vi não, tu saprume menina Uma hora dessa perguntando pro chicó? Ai que eu tô aperreada, mãe Rara! Eita, Gracie Keles! Oh, vizinho! Tu tá doido, irmão? Hum... Esse eu quero ver Ah, mas pra casar com minha filha tem que ser bravo mesmo Ah, é por isso que eu vou domar aquele touro baldito? Hum... Quero ver Chicó! Se tu ama eu Pega esse touro! Tchau! 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 Vamos ver. Bora, Juca. Tem que ir nas mães aqui, pô. Pera aí, rapaz. Devagar, eu tô olhando, pô. Vocês vão entrar ou não entrar, tudo bem? Ai, ai. Rau, rau. Bora, velho. Pra frente. Eu tô andando pra trás, velho? Não demora, não demora, hein. Ô, velho, para de roçar em mim, velho. Você tá freando aí sem avisar? Não dá pra avisar aí, pô. Ô, velho. Puta calor aqui, velho. É por um amigo. Vai valer a pena, gente. Ô, velho, que porra é essa? O que foi? Fedor da desgraça. Foi a canjica, velho. A canjica não me fez bem, não. Caiu erradão. Porra. Para de reclamar, Ivo. Pega ele, Chico. É o touro, Chico. Vai, touro. Vai, Chico. Rupa ele. Vai, Chico. Pega ele. É o touro, Chico. Pega ele, touro. Pega ele. Pega. Puta, isso. Vai. Vai, vai. Vai, vai. É o touro, Chico. Agora, Chico. Pega ele. Esse bicho bate forte pra porra. Peraí, rapaz, não vá devagar, porra. Vem, Chico. Tô apertando o que, velho? Tô apertando. Fica quieto aí, velho. Para de me agarrar, velho. O que é que ele fez? Vai, Chico. Não vai. O que é que ele fez? Não vai. Pega ele, Chico. Vai, vai. Não vai, não vai. Para, Natu, Tu. Para, para. Eu quero ver esse touro mais de perto Esse touro tá meio estranho Eu quero ver esse touro de perto Não vê não, Ajo, que o touro é brabo Cuidado, painho, pro touro não pegar tu Cuidado de quê? Eu que já dou uma enroça no meio do rio com um jacaré no dente Com a mão nas costas E pulando de um pé só, eu vou ter medo de um touro desse Marinha, dona Graciela, teu pai pra me conquistar, matou, foi Ele tá rodeando, ele tá rodeando Tô desse Calma, calma O velho tá pegando o meu ovo Cala a boca, o boi não fala Aguenta isso Esse boi falou Falou o quê? MUM! Foi MUM! Foi MUM, homem, falou MUM! MUM? É, rapaz, o touro é bravo demais, homem Precisa ver, rapaz, esse touro aí eu peguei e fui na lagoa, rapaz E aí tava se afogando Quando eu cheguei, tava nesse MUM aí É? Não parou mais, é MUM, é MUM! MUM! Vem pra cá, homem, pra te contar uma história Te contar o restante, venha É MUM, painho Vem, rapaz Esse boi falou, eu não sou maluco Quer saber se esse boi comeu uma cabra mesmo? Vem sobre, velho Vem sobre, velho Sobre vai estragar tudo, velho Oxe Rapaz, esse banco meu foi um menino E tá vivo Sai daí, rapaz, vá Sai daqui, seu cachaceiro, vá Eu conheço esse menino, rapaz Não é filho de judite, não Pois é, homem Tô dizendo ao senhor, rapaz Ó, ele disse que tem um homem dentro do boi Vai, meu irmão! Quando a gente foi pegar o touro, foi meu irmão Ele bafou meu irmão pela cabeça e acabou comendo meu irmão Cachaça Aonde? Cachaça aonde? Tá dando cachaça aonde na esquina? Vai, 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 se pique, se pique Eu vou lá agora Tá dando? Caraca, o cara é esse, velho Cara corrudo, velho Eita, que esse touro é brabo mesmo Vem cá, cabruco, vem cá Olha, prepare a fogueira Porque minha filhinha vai casar Eita, tá tendo um cachorro Ele falou o que ali, rapaz? Ele vai matar um boi Que boi? Eita, meu amor Eita Agora vai Mas vai, né? Tchau, tchau Eita, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.